Atualizações da minha casa Oi, eu sou Kézia Corrêa e compartilho a minha vida morando numa aldeia no interior de Portugal Vocês que estão aí já acompanharam a transformação da minha sala, né? Eu mostrei pra vocês que nasceu mais uma parede de pedra por aqui Eu vou dar agora uma voltinha pra vocês verem como ficou Eu instalei a fila de LED, já coloquei a cortina ali Mas ainda falta muita coisa a ser feito Mas por esses dias aí eu dei uma ajeitada lá no resto de chão Que onde vai ser futuramente o meu ateliê de costura Uma super novidade que eu fiquei de mostrar, gente São esses tapetes maravilhosos Eu ganhei vários tapetes, gente Isso aqui ajudou muito porque Vocês sabem que a minha casa ainda não tem aquecimento nenhum, né? Futuramente eu vou colocar essa lamandra ali Mas os tapetes fizeram total diferença Eu achei muito lindo, ó Tenho dois lá no quarto também, ó E aí eu espalhei o tapete pela casa todinha Primeiro porque eu gosto E segundo porque deixa a minha casa quentinha E coloquei aqui também, ó Uma cortininhazinha aí, ó Pra ninguém ver aqui dentro E próximo passo também Eu vou começar a fazer essa parede da escada Tá? Ali eu vou fazer uma coisa diferente Nesse cantinho, mas vai ficar pro próximo vídeo Olha, eu coloquei tapete até aqui dentro do escritório, gente Olha isso Eu ganhei muitos tapetes Mas agora eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz lá embaixo Bora lá Ó Fica a bota no meio do caminho, né? Porque eu tiro o sapato aqui Pra não sujar meus tapetes E visita tem que tirar o sapato também Antes de subir na casa dos outros Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu ganhei esse tapete aqui também Deixa eu acender a luz Ó Coloquei um tapete aqui Porque aqui é bem frio Né? E nesta parede, gente Vocês lembram da reforma que eu fiz no telhado? Que eu impermeabilizei o meu telhado, né? Vocês lembram? E aí sobrou a pele elástica E eu passei a pele elástica aqui Pra impermeabilizar essa parede Eu já tinha o produto Tava aqui parada Falei, pronto Vou passar Né? Fiz umas prateleiras aqui Pra... Deixa eu acender aqui Pra organizar um pouco ainda Ainda falta organizar aqui Porque é muita ferramenta Pra pouco espaço Roupa aqui guardada E forrei aqui tudo com tapete, gente Pra poder ficar ali Quentinho E coloquei as minhas máquinas Ó Coloquei as minhas máquinas Oi, vida Dá oi pras meninas Dá? Oi, gente Eu acabei de comer uma carinha Tava gostoso E aí eu coloquei as minhas máquinas aqui Eu preciso dar uma manutenção nelas Antes de começar Eu tenho até que colocar óleo aqui ainda Preciso também comprar mais um óleo pra essa máquina Eu vou no fundão, sexta-feira Que eu gosto de no fundão fazer uma coisa só Eu vou fazer compra e já vou comprar óleo pra colocar na minha máquina Ó Eu tenho uma 3 fio Uma overlock 3 fio industrial E tenho uma reta industrial também Ambas que eu comprei usada Não me perguntem ainda o que eu irei produzir Porque eu não decidi, tá? Eu pretendo nesse ano 2024 produzir alguma coisa Mas calma, com paciência E foi isso, gente Eu dei uma organizada aqui Passei uma tinta aqui também, ó Tá vendo? Porque tava tudo muito sujo E eu vou começar a fazer uns consertos E eu não consigo sentar aqui pra trabalhar Do jeito que tava sujo aqui E... E é isso Pelo menos tá mais ou menos organizado, né? Ó Aqui eu vou começar a pintar aqui também Porque também fica parecendo que tá sujo Tá vendo essa parede, ó? Aqui é tudo muito gelado Porque a casa do lado aí tá abandonada Ali também tá... Aqui ainda tem... Tem telhado A casa aqui ainda tem telhado Mas tá fechada Ali aquela casa ali nem telhado tem Já caiu o telhado A casa que tá colada naquela parede ali, né? Que é a casa em L Aqui é uma casa Lá é a outra Então aqui é tudo muito gelado Eu vou precisar comprar um desumidificador Eu estendo minhas roupas aqui Ó, estão quase secas Uma coisa Quando eu for pro fundão Eu levo tudo e seco Na máquina, né? Também preciso comprar uma secadora Ó, minha máquina de lavar é muito boa Mas uma secadora Eu vou colocar uma secadora aqui Pra fazer diferença também Porque não dá, né? Com criança em casa A roupa demorando tanto tempo pra secar Né, filho? Né, filho? Não pode? Isso E aí Eu vou agora começar a pintar isso aqui Vou passar uma tinta aí Pra pelo menos ficar limpinho, né? No futuro talvez eu coloque Eu queria colocar azulejo Aqui na parede toda Eu acho que ficaria bonito Colocar um azulejinho branco E ficar tudo com azulejo Mas não sei Ainda Pra já vai ser só uma pintura mesmo Que eu vou fazer E o próximo serviço Que eu vou começar a organizar Vou mostrar pra vocês agora Que é lá em cima Bom, o próximo serviço Que eu já vou começar a organizar Essa semana É aqui Essa parede do quarto da Ana Eu adiantei o quarto dela Porque eu queria que ela tivesse um quarto Ó Olha esse tapete, gente Que bonito Ó, essa janela Entra uma claridade muito boa aqui também E não O quarto dela não tem janela Tá, gente? Ó Tá as luzinhas ali Eu tirei tudo aqui da mesa Que eu tava organizando a mesinha dela Deixa eu acender a luz E eu quero fazer Esta parede Porque eu quero impermeabilizar Essa parede aí Mas eu vou impermeabilizar Colocar um isolamento térmico Eu acho que eu vou usar O isolamento térmico reflectivo Aquele que é mais fininho Né? E forrar com o pladu Com gesso acartonado Pra ficar de acampamento E depois eu colo O papel de parede Que eu já tenho até aqui Deixa eu ver se tá aqui fácil Que eu ganhei Ah, não tá aqui não Que eu ganhei um monte de rolo De papel de parede Rosinha, bonitinha De menina E aí eu vou fazer Olha esse tapete, gente Que eu ganhei Lindo, né? E aí eu vou até Começar a desocupar isso aqui Vou ter que puxar o tapete Mais pra lá Porque eu vou ver se eu acendo Essa lareira aí Vou até comprar lenha Pra ver se dá certo Pra dar uma esquentadinha Aqui em cima Porque tá bem frio Tem uma lareira Bora acender, né? E aí a ideia é o quê? Fazer O isolamento térmico Nessa parede E forrar com o pladu Aí faz o acabamento Cola o papel de parede Aí vai tá pronta essa parede E essa aqui também Essa pequenininha aqui Tá vendo? Já não precisa Porque É a parede da escada, né? Então não precisa de isolamento Ó, vocês estão vendo? Ó Essa parede aqui Não precisa de isolamento Então tem que ser Essa parede E aquela ali do fundo Fazer isolamento térmico Aí forra com o pladu E depois Eu acho que não vai precisar Nem maçar o pladu Passa só a massa Só nas juntas, né? E forra tudo com papel de parede E aqui eu preciso rebocar Essa parede aí Mas uma coisa de cada vez O objetivo é fazer essa parede Por conta Que é a casa do lado aí Né? E pra esse mês também A previsão é Trocar essa porta Que já foi encomendada Já tá perto de chegar Ó A gente vai trocar essa porta Vai trocar essa porta Des neném Bonito Vai trocar essa porta aqui Só que aqui Eu preciso que o Júnior Termine de quebrar Eu precisei passar uma cama aqui E aí eu tive que quebrar Esse pedacinho Que vocês estão vendo? Ó Aí eu vou terminar de quebrar ali Pra ficar certinho Pra porta poder encaixar aqui Tem que tirar essa madeira E aí o meu quarto depois É colocar a porta Arrancar esse forro E fazer o isolamento Do telhado Ó O que tá salvando é isso aqui, ó Eu ligo um pouquinho aqui Um pouquinho lá E a gente vai se virando assim E é isso, gente Assim que eu começar a fazer Mais alguma coisa aqui Eu vou filmando pra vocês Provavelmente eu vou começar A pintar a lavanderia lá Pra ficar um ambiente Mais limpinho, né? Porque tá me incomodando Daquele jeito Aquelas parede sujas E assim que eu começar A fazer essa parte Do quarto da Ana Eu também vou filmar Vou partilhar tudo com vocês Mas o próximo vídeo Provavelmente vai ser Um vídeo da Serra da Estrela Que eu pretendo ir lá conhecer Eu fui lá ontem Tá? Eu fui lá ontem De moto Com meu marido Conhecer Ver como é que é E vou voltar Semana que vem Com a minha filha Porque ela tá doida Pra conhecer a Neve Então eu vou gravar Pra vocês O que eu gastei Como que foi Como é que o caminho Tudo mais pra vocês Tá bom? Beijo E esse é o nosso vídeo de hoje Tchau Tchau